Outro dia nós vimos a apoteótica abertura do novo estádio do Palmeiras com a presença de mais de 40 mil torcedores que pagaram para ver o time dar um grande vexame diante do Esporte Clube do Recife. No sábado passado, foi a vez da torcida do Vasco lotar o Maracanã e testemunhar o deprimente empate contra o Icasa do Ceará. Apesar de garantir acesso à elite do futebol brasileiro, o time do Vasco saiu vaiado por uma multidão de 56 mil torcedores. O Palmeiras e o Vasco, dois dos maiores e mais tradicionais clubes do futebol brasileiro, têm muita coisa em comum além do fato de contarem com uma torcida fanática e de atravessarem uma crise técnica que parece não ter fim. Pelo momento que eles estão vivendo dentro de campo, se alguém tentar incentivar uma criança a torcer pelo Vasco, a torcer pelo Palmeiras, dificilmente vai encontrar argumento para convencê-las. E é aí que mora o perigo. Esse é o grande alerta que precisa ser dado aos cartolas, porque este pode ser o começo do final de um grande clube.